Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico! Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a nova alteração aí no valor da restauração do carro do Zodics, assim como também as estratégias novas que podem ser adotadas agora com essa nova valor, né, cobrado aí para restaurar os carros no Zodics. Bom, aqui na tela, eu já estou aqui no site do Zodics, oficial, e já já vamos entrar antes disso aqui no canal, nós falando sobre ganhar dinheiro, sobre margem e tal, sobre finanças, sobre investimento, também sobre jogos NFT. Então eu peço para você se inscrever no canal, ative o sininho aí para receber notificação, assim que sair vídeo você será notificado para saber a informação em primeira mão. Também já dê um like aí para fortalecer e já vamos ao vídeo então, sem enrolação. Então eu estou aqui no site oficial do Zodics, tá, Zodics.me, tem aqui V1 e V2. O que é isso, Lucas? Então, foi alterado, né, antes o Zodics vinha como sendo o V1, ele foi alterado agora para o V2 por conta do pool de recompensas tinha meio que zerado, né. E aí eles fizeram um novo token, onde está 90% do supply para play to win, né, ou seja, jogar para ganhar, para as recompensas. Então ficou muito melhor, eles fizeram vários ajustes, já trouxe vários vídeos aqui no canal a respeito. Então para entrar agora é a partir do Zodics V2. Então você clica aqui em Zodics V2, ele vai abrir. Já estou com a minha carteira logada, né, então ele já loga automaticamente aqui, certo? Vindo aqui em meu Zodics, certo? Você está vendo que esse meu carrinho aqui é uma estrela e está quebrado, certo? Ele expirou 9 de janeiro, ok? Antes, veja bem, antes de gravar esse vídeo, que foi uma alteração que fizeram nessa madrugada, para restaurar um carro assim custaria 1.700 CDZ. Agora vamos ver aqui quanto custa para dar o Renew, 1.250 CDZ, né. Então, nós temos aqui então essa diferença, caiu de 1.700 para 1.250. E além disso, também tivemos a outra alteração que eu vou trazer para vocês agora. Bom, retornando aqui no WhatsApp Web, então, você vê que tem essa notícia aqui, eu tirei um print, tá? Vou colocar um zoom. Isso aqui é lá do Telegram oficial do Zodics. Onde houve a redução, então, da restauração do carro. A primeira redução caiu de 1.700 para 1.250. E a segunda, de 3.500, caiu para 1.850. Ou seja, isso aqui foi muito da comunidade aí apoiar, né. Ontem eu pedi o apoio no vídeo, a galera deu muito apoio. Eu tinha entrado em contato com eles lá também. Assim como outras pessoas também entraram em contato, pedindo para ser reajustada essa taxa. E foi conseguido, né. Resolveram a comunidade e resolveram abaixar o valor da taxa do restaure do carrinho. Beleza, Lucas. Então, agora a taxa primeira 1.250, renova por mais 20 dias. Depois 1.850 para renovar para 30 dias. Isso, exatamente. Então, dentro disso, né, nós temos aqui as questões das estratégias. Ontem eu fiz um vídeo todo detalhado a respeito do rendimento de cada carrinho, né. Novo rendimento que ficou de cada carrinho. Peço para você ver o vídeo, né. Vou deixar na descrição também, caso você queira ver. Vou usar de exemplo aqui, então, o carro 1 estrela, tá. Para nós fazer essa conta e verificar se compensa fazer renovação, se não compensa, assim por diante. Beleza? Então, vamos lá. Então, baseado aqui na renovação, então, será, né. Vamos escrever aqui. R1, renovação 1.250. E R2 a 1.850, tá. Então, o carro 1 estrela, particularmente, em 30 dias ele produz 3.793 tokens. Lucas, mas é 100% certeza disso acontecer? Olha, eu estou aqui estimando o prazo de 30 dias, tá. No prazo de 30 dias, geralmente, ele costuma bater esse cálculo, tá. Agora, se for diário, você pegar, dividir isso aqui por 30 e ver a média diária, ela vai oscilar. Vai fazer um pouquinho mais em alguns dias, ou um pouquinho menos em alguns dias. Vai fazendo a média em alguns dias, então, geralmente, bate isso aqui. Então, um carrinho 1 estrela, produzindo, basicamente, 3.800 tokens por mês, em 30 dias, né. Você paga mais 1.250 para restaurar ele. E você tem mais 20 dias para jogar, né. Aí, você ganha aqui pela diferença. Vamos ver aqui quanto é a diferença. 2.500 e pouco, ou 2.600. Deixa eu analisar aqui. O acesso. Então, renovou com 30, mais 20, vai fazer essa diferença. Que é 2.528 ZDC, né. Então, você pegando aqui essa quantidade, renovando em 30 dias, você vai produzir mais 2.528, paga 1.850, tá. Lucas, então, vai compensar eu ficar só pagando renovações, renovações, renovações? Depende, tá. Depende. Por quê? Veja o seguinte. Mesmo que seja aqui um carro 1 estrela, se você renova o carro, por exemplo, quebrou em 30 dias, para renovar 1.250. Agora, você talvez pensa, pá, eu vou pegar, vou vender esse meu carrinho no marketplace, por exemplo, a 2.000, tá. Porém, você paga 20% de taxa. Então, menos 20% de taxa, fica 1.700. Para você pegar um carrinho novo, novo, você vai gastar 1.900, né. Se for pegar um carrinho novo, com uma box nova, gasta mais 1.900. Agora, eu tenho o carrinho quebrado, vou comprar um carrinho novo. Aliás, eu vou comprar um carrinho, uma estrela quebrado, também, para fazer uma fusão. Então, vamos supor que você pague 2.000 no carrinho quebrado, tem mais os 500 da fusão, mais os fragmentos que você tiver, né, mesmo que a galera tenha acumulado fragmento, mas coloca aí um custo de, pelo menos, bota aí 100 reais, 100 de custo de fragmento. Então, você está gastando 2.600 além do seu próprio carrinho, para renovar por 30 dias. Então, a fusão, nesse primeiro momento, quando quebra para 30 dias, eu não acho viável. Não estou mais achando viável. Eu acho viável se for nesse caso aqui da segunda renovação. Por quê? Porque aí é um custo de 1.850 para renovar. E, às vezes, esse 1.850 compensa, às vezes, você gastar 2.000, comprar um carrinho quebrado, fazer a fusão. Então, vai gastar uns 600, 700 a mais para ir pegar diretamente já um carro duas estrelas ou mais, né. Então, no caso da fusão, eu acredito que vale a pena nesse caso aqui, quando for essa segunda. Na primeira, não. Na primeira, compensa pagar a renovação direto, tá? Direto, sem fazer fusão. E na segunda aqui, que seria a segunda manutenção, né, após 50 dias, valeria a pena fazer fusão. Isso é na minha opinião. Cada pessoa pode seguir a estratégia que quiser e assim por diante. Agora, questão de renovação, tanto o primeiro como o segundo, do carro duas estrelas ou mais, eu acredito que vale muito a pena tu renovar. Porque tu renova e pronto, tu tá tranquilo. A única questão de fusão, na minha opinião, né, lembrando que é a minha opinião, segue quem quiser, cada um é livre pra escolher, só vale a pena fazer fusão, carro uma estrela, após os 50 dias. Nos 30 dias, acredito que vale a pena renovar o carro. Mas, essa é a minha opinião, fica a critério de cada pessoa, né? Então, dito isso, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou renovar, então, esse carrinho uma estrela, junto com vocês. Vou pagar aqui os 1250, renovou, pra 20 dias. e aí, eu posso agora, novamente, correr com ele, normal, vai correr aqui, só, normal, né? Então, atualmente, agora, eu tô com 8 carrinhos, novamente, tinha 7, agora, tô com 8, isso faz parte, vai tendo a corrida normal, vamos correndo. E aí, agora, né, vamos, essas são as estratégias que eu vou adotar, né? Então, carrinhos duas estrelas, pra cima, eu vou renovar sempre, tá? E carrinho uma, estrela, que é, nesse caso, esse aqui, eu renovo ele em 30 dias, e vou fazer fusão, aos 50 dias, tá? Aí, essa é a minha opinião, e o que eu vou fazer. Mas, fica a critério de cada um. Ah, Lucas, eu quero já, diretamente, quando fecha 30, já fazer a fusão? Tudo bem, fica a seu critério, se você quiser fazer, faz, sem problema nenhum, tá? Mas, eu, Lucas, particularmente, só vou fazer fusão, em carrinho, uma estrela, após 50 dias. Com 30 dias, eu prefiro renovar, o carrinho, tá? Então, o vídeo de hoje, né, foi mais pra trazer, essa informação, dessa restauração nova, que diminuiu o valor, né? Então, por ter diminuído, é muito importante, ajuda demais, essa diminuição, no valor da renovação, tá? Então, agora, realmente, entre o ROE, é na faixa dos 30 dias, como eles prometeram, e também, já aproveitei, pra fazer a questão, das estratégias, que mencionar pra você, o que eu acho viável, ou não, baseado nessa nova, taxa de, restauração do carrinho, beleza? Então, o vídeo de hoje, é isso, um grande abraço, peço pra dar um like, no vídeo, comenta aqui embaixo, o que você achou, sobre essa nova, taxa de reformulação, assim como, também, essas estratégias, pode comentar, logo abaixo, na descrição, nos comentários, né? E também, peço pra você, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra receber notificação, sem sair algum vídeo novo, você vai ser notificado, e já fica ciente, e por dentro, de qualquer informação, sobre os jogos, NFT, beleza? Então, o vídeo de hoje, é isso, um grande abraço, e até o próximo vídeo.